Criar um servidor de Minecraft é muito mais fácil do que você pensa e eu vou mostrar isso pra você agora Como criar um servidor de Minecraft com mod e plugins 2024 E vamos sem enrolação, já vamos começar porque é muito fácil mesmo Aqui na descrição eu vou deixar todos os links que eu vou utilizar pra poder criar esse servidor de Minecraft Além de criar o servidor com os mods e os plugins, eu vou ensinar você a botar ícone e um textinho embaixo lá no seu servidor que aparece A primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui nesse primeiro site, que é o primeiro link da descrição E vai procurar esse Java SE 17 Isso vai ser necessário pra você abrir o servidor Você vai procurar de acordo com o seu sistema operacional O meu é o Windows 7, ou melhor, o meu é o Windows 10 Só que é esse Windows aqui que nós vamos baixar, o Windows X74 install Baixando ele, você vai instalar aqui no seu computador Aqui é os mods desse plugin que eu vou utilizar pra testar nesse servidor que nós vamos criar E aqui você vai instalar o que você precisa Eu não vou instalar porque eu já tenho instalado ele aqui, então eu já vou fazer a próxima parte Enquanto você vai instalando esse aqui, você vai fazer essa parte aqui Você vai criar uma pasta nova e vai colocar o nome que você quiser Eu vou botar teste servidor Pronto E agora o que você vai fazer é ir no segundo link da descrição Que é esse site aqui, o MochiMC Esse site aqui vai te dar todos os downloads e todas as versões do Minecraft pra você instalar com mods e plugins Você vai clicar em downloads, vai clicar em downloads novamente E aqui você vai escolher a versão do seu Minecraft Aqui você quer abrir o servidor Eu vou pegar a versão um pouco mais pra baixo Eu vou pegar a versão, cadê? 1.19.2 Que é a versão que eu vou utilizar os mods Vou fazer o download aqui Que vai me redirecionar pra essa página Que eu só tenho que esperar 5 segundos pra poder pegar o link de download Terminando o download, você pode fechar já esse Java SE E pode fechar já esse site que abriu aqui também E esse é o próximo site que não vai baixar Que é pra você jogar com seus amigos O RadinVPN Eu não vou baixar ele agora porque eu vou ensinar agora a abrir o servidor Quando você abriu o servidor, aquele primeiro arquivo que nós baixou Tá aqui, o mochi19. sei lá a versão que você escolheu Eu vou colocar na pasta do servidor E vou abrir a pasta do servidor Aqui você vai fazer isso aqui, que é muito importante Você vai apertar o botão direito Vai renomear e vai apagar quase tudo Vai deixar só essa palavra server E dá um enter, pronto Aqui a outra coisa que nós vamos fazer é abrir o servidor com a quantidade de RAM que nós quer Aqui você vai clicar com o botão direito E vai criar um documento de texto Você vai botar o nome que você quer Vai botar iniciar server Vai abrir isso aqui E você vai dar um CTRL V nesse negócio que eu vou deixar na descrição aqui Java espaço traço xmx1g espaço java espaço server ponto já E no final você vai acrescentar esse pause Desse mesmo jeitinho que eu tô mostrando aqui O que você vai fazer aqui A única modificação que você vai fazer É a quantidade de RAM que você quer no seu Minecraft Que vai ser pro servidor Aqui como o meu PC tem 12GB de RAM O meu Minecraft não vai consumir tanto Eu vou utilizar 4GB Aqui eu vou apertar em arquivo Salvar como E vou escrever aqui ó Nessa palavra Iniciar servidor Vou botar ponto bat E vai dar um save Salvou, pode fechar e pode excluir o arquivo de texto Agora o que você vai fazer é abrir o servidor pela primeira vez Aperta em iniciar server Que foi o que a gente acabou de salvar Você vai abrir essa pasta do cmd E vai me esperar O servidor vai abrir pela primeira vez Vai gerar o mundo e tudo E quando eu abrir isso aqui eu volto Quando terminar de carregar a primeira vez que você abrir Você vai ter que concordar com os termos de uso Pra isso você vai fazer isso Escrever destruir Pronto Agora ele vai carregar novamente Vai demorar um pouquinho porque o meu PC é um pouco lento Mas vai carregar novamente o servidor Já com as configurações ajeitadas entre aspas A gente vai configurar mais umas coisinhas já já Enquanto vai abrindo aqui o servidor O servidor já tá pronto Já tá abrindo aqui normalmente A gente vai fazer outra coisinha A gente vai vir aqui e vai vir no Canva Eu disse que ensinou a botar um ícone e imagem A gente vai fazer isso agora A gente vai apertar em criar um novo design Tamanho personalizado E vamos escrever aqui 64x64 Aqui eu já deixei uma imagem salva que eu queria Que vai ser a logo do canal mesmo Tá aqui ó E agora eu vou apertar aqui ó Compartilhar Baixar Confere se tá em PNG E pode baixar Pronto Já fizemos essa parte Agora já pode fechar o Canva O que a gente vai fazer agora é vir lá na parte de downloads E vamos pegar essa imagem Coloca aqui A gente vai pegar a nossa imagem E vai renomear ela Vamos botar serve traço icon E vamos salvar assim E vamos jogar dentro da pasta do servidor E agora o seu servidor Já vai tá com a imagem dele O servidor já tá abrindo aqui ó Enquanto ele vai abrir Vamos fazer mais umas coisinhas A gente vai voltar aqui no Google E vai ter esse outro link aqui Que é o que a gente vai deixar anotadinho aqui Eu já vou logo fazer essa parte aqui Servidor de Minecraft Eu vou botar Vamos fazer assim Vamos apagar tudo Vou ensinar logo aqui Vamos apagar tudo aqui E eu quero deixar a primeira cor verde Vou botar aqui esse verde Clica aí que vai aparecer isso Você vai escrever o nome Vou escrever o word Porque assim Embaixo Vou dar um enter aqui E vai pra baixo O que eu vou fazer é escolher outra cor Servidor de test Pronto E agora você vai copiar Um desses aqui Que é a forma de você mandar O que você quer O que eu vou utilizar Que eu tô ensinando É esse aqui ó Fossip de gonte Alguma coisa assim Eu não sei pronunciar Você vai só copiar esse aqui Dá um ctrl c E pronto O servidor já tá aberto E tá funcionando perfeitamente Mas o que a gente vai fazer A gente vai fechar Pra fechar o servidor Você vai apertar no x aqui E vai pedir Deseja eu finalizar o servidor Você vai botar um s E um enter E o servidor vai fechar O que a gente vai fazer agora É abrir a pasta do servidor novamente Aí a gente vai procurar Permissons Pra você pode não ser o permission Pode ser o server Como é aqui no meu Que vai aparecer todas essas informações Pra permitir o jogador pirata A gente já vai configurar logo isso aqui Que é Online mode Tá true Bota falso Que vai todo mundo Que não tiver o Minecraft original Vai poder jogar o Minecraft Por você E aqui a outra coisa Que a gente vai fazer É isso aqui Motid Tá vendo isso aqui Que é a Minecraft server A gente vai apagar E vai dar um CTRL V Naquilo que a gente copiou Agora você vai poder fechar E salvar E pra instalar os mods e o plugin A gente vai vir simplesmente aqui Eu já deixei separadas as duas pastas Deixa eu jogar uma pasta pra cá E abrir essa outra pasta E essa pra cá E aqui pronto Aqui a pasta dos mods e plugins Que eu deixei já alocado Pra nós colocar E aqui a pasta do nosso server A gente vai vir aqui em mods E pra instalar os mods A gente vai simplesmente pegar eles E jogar pra esquerda Pronto E aí a gente vai voltar Nas duas páginas A gente vai pegar os plugins Que é o que eu vou testar E vamos jogar na pasta plugins E tá tudo aqui A única coisa que você vai ter que fazer Fora do servidor é isso aqui Abrir a pasta mods Vai dar um CTRL C Aqui nos mods Você vai copiar Vai dar um CTRL R E vai escrever aquela parte padrão Que todo mundo conhece Porcentagem App Data Porcentagem Vai clicar em OK E vai abrir aqui essa pasta Aqui com a .minecraft Entrando na .minecraft Você vai vir em mods E vai jogar os mods aqui CTRL V Pronto Pode fechar Pode fechar Ou melhor Fecha não Abre aqui Você vai reabrir o servidor Reabrir como? Sempre nesse iniciar server Servidor tá abrindo Vamos abrir o nosso Minecraft O meu é o original Mas se você tiver o pirata Também vai funcionar Pra jogar com seu amigo Você vai baixar o hadmin vpn Vai abrir ele E vai instalar ele no seu computador Quando você abrir ele Vai ter a parte lá Criar uma nova rede Ou entrar em uma rede Como é você que tá criando Você vai criar uma nova rede Vai botar nome e senha nela E vai passar pra um amigo seu Entrar nessa sua rede Assim vocês vão poder jogar O Minecraft normalmente A única coisa que você vai ter que fazer É pegar o seu endereço de IP E mandar pro seu amigo Que vai jogar com você Aí você vai fazer o que? Vai botar o seu endereço de IP Nessa parte Adicionar servidor E o que você vai fazer É na frente do seu IP Vai botar dois pontos E a porta padrão do Minecraft 25565 E vai entrar Ou salvar Você que sabe Isso vai servir tanto pra conexão direta Como salvar um novo servidor Não tem segredo O Redmi VPN É a coisa mais fácil que existe Se você tiver Se tiver dando erro pra tu No Redmi VPN Você é um animal Porque é a coisa mais simples Que você tem pra fazer Presta atenção Porque eu tive um problema No meu servidor Quando eu fui abrir ele Pela primeira vez Depois que eu coloquei os mods Dava dando um erro Só que eu testei duas soluções Pra resolver esse erro Uma foi instalar o forge Da versão dos mods E a outra foi Olhar se tem algum mod faltando Um mod de complemento Pra outro mod funcionar O que não tava abrindo o servidor É que tava faltando um mod De complemento Pra outro mod funcionar É claro Esse foi o erro que deu no meu E que eu consertei ainda nesse vídeo Pra você saber Quais os mods que tá faltando Basta você pegar todos os mods E colocar eles no seu Minecraft Aí você abre seu Minecraft E o seu próprio Minecraft Vai te mostrar os mods que tão faltando Caso ainda esteja dando erro No seu servidor Você pode tentar Instalar o forge no servidor Mas o que deu certo No meu caso Foi colocar os mods que estavam faltando Que eram os complementos